Funcionários do Trauminha de Mangabeira, eu vou conversar agora por telefone com o Major Bruno para saber maiores informações. Major, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Que situação foi essa dos caras que roubaram os funcionários do Trauminha de Mangabeira? Bem-vindo, bom dia. Isso, bom dia Bruno. Satisfação aí, mantendo contato com você, com os telespectadores aí da TV Arapuã. Bem, justamente aí é o resultado da intensificação do trabalho que nós estamos fazendo aqui na orla da capital, realizando abordagens, patrulhamentos preventivos. E ontem, na tarde de ontem, uma das nossas guarnições recebeu a informação de que um suspeito de ter realizado uma ação contra duas enfermeiras do Hospital Trauminha estaria próximo ali do Cabo Branco. A guarnição realizou buscas e realmente conseguiu fazer a abordagem do mesmo, lá próximo do Cabo Branco. Ao realizar a abordagem, a consulta, o mesmo se encontrava com um mandado de prisão em aberto, pois já estava cumprindo uma pena alternativa. Devemos se apresentar no presídio e isso não estava fazendo. Então, foi expedido um mandado de prisão e o mesmo foi recapturado, mais uma vez. O mesmo já responde a diversos processos por furtos. E, quando foi no final do mês passado, o mesmo teve um problema médico e deu entrada no Salminhas, em Mangabeira. Foi atendido, foi colocado lá uma medicação, via soro, né, de um revo. E as enfermeiras deixaram o local e o mesmo ficou lá recebendo o atendimento. O mesmo tirou o soro e, pasma, deixou o Trauminha e ainda furtou, levou os pertentes de duas enfermeiras, duas bolsas com pertentes, cartões de créditos e dinheiro dessas enfermeiras. Então, ele era um paciente que estava interno, major, é isso? Ou melhor, estava internado num hospital e fez isso? Isso, ele foi interno no Trauminha, né, enquanto estava tomando a medicação, aproveitou um momento de descuido, furtou as bolsas das enfermeiras e passou a usar os cartões de crédito delas. Elas informaram para um policial nosso que estava de serviço ontem, né, ele foi localizado há dias atrás, foi encaminhado para a delegacia, mas como não estava realmente mais em flagrante, foi feito, né, um procedimento, um termo circunstanciado, foi encontrado os cartões de crédito com ela, com ele, os cartões de crédito das enfermeiras com ele, ele estava usando esses cartões e foi autuado. E ontem recebemos a informação que teria saído o mandado de prisão, pois o mesmo que já foi preso diversas vezes, pelo mudo do fato, por furto, né, ele se encontrava não comparecendo ao presídio, né, para cumprir a sua pena. Esse fato se deu quanto, se deu quando, major? Vou comentar o volume, por favor. Aumenta o retorno do major, por gentileza. Foi no final de julho. Final de julho. Final de julho. E agora... Então, ele foi apresentado ontem, novamente, à justiça, né, aonde esperamos que agora ele cumpra a sua pena, né, mais de uma vez, e a Polícia Militar vai continuar realizando o seu trabalho. Então, a gente está observando, foram quatro, cinco elementos capturados aqui na área da obra, três em Manaíra, um no alto plano, um no Cabo Branco, realizamos uma prisão em flagrante de porte de arma de fogo, também na sexta-feira à noite. E o melhor, foi um final de semana tranquilo, sem registros de ocorrência de grande ruta na orla, aqui na capital, na área do batalhão. Ok, major, muito obrigado pela participação conosco aqui no Tribuna Livre da TV Arapuã, comigo, Bruno Pereira. Nós que agradecemos a oportunidade, desejamos um bom dia a todos. É, ação importante da polícia, vejam só a ousadia desse elemento, né. Como é que pode, o camarada passa por um problema de saúde, é socorrido, é levado para o hospital, aí as enfermeiras ali trabalhando, para dar toda a assistência, com amor, com carinho. Quando elas dão as costas, os marginais roubam os pertences das enfermeiras, levaram, o marginal levou as duas bolsas e passou a utilizar o cartão de crédito das vítimas. É de uma coisa assim, que você não consegue acreditar que é verdade, né. Alguém pode pensar, será que eu estou sonhando? Não, tá não, amigo, você está numa realidade do planeta Terra, do país chamado Brasil, do estado chamado Paraíba e da cidade chamada João Pessoa. E essa realidade de Paraíba e de João Pessoa é realidade de Brasil, infelizmente. O PROCON da Paraíba notificou a agência de viagens Milhas 123...